Olá a todos, como vocês sabem, eu sou o Marco Antônio dos Santos e ao meu lado. Eu sou o Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. Uma semana esperada, hein, Marco? Por muito tempo. Até que enfim chegou essa semana, né, Ludmila? Acho que o Brasil inteiro aí esperando essa semana agora, dia 10 de outubro, né? A gente vem comentando aí semana, pós-semana, e já não faz pouco tempo que a gente vem anunciando que as chuvas deverão retornar aí agora por volta do dia 10 de outubro. Então, a semana chegou e, Ludmila, o que mostra os modelos, né? Precisamos falar aí o que mostra esses modelos aí. Exatamente. Acho que é um grande ponto. Eu acho que o grande ponto é a abrangência dessa chuva, né, Marco? Muita gente perguntando até onde ela vai, se realmente nós teremos chuvas na faixa central do Brasil. E observem aí ao longo desses próximos cinco dias, né? Nós já estamos com a frente fria avançando pela região sul do país. E olha como a abrangência dessas chuvas serão muito maiores, né? Então, pegando áreas do Mato Grosso do Sul como um todo, grande parte aí do sudeste, faixa central do Brasil. E são bons volumes de chuvas previstos, né, Marco? Em várias regiões nós teremos essa tendência de bons volumes. É claro que esses volumes poderão, sim, variar de uma área para outra, né? Mas existe aí áreas que poderão receber bons volumes de chuvas, né? Exatamente. O que a gente vê é que realmente existe o avanço da frente fria, né? Já no começo da semana agora, já as chuvas já estão sob o Rio Grande do Sul. Sra. Catarina, ela vai avançando. Vai levar alguns temporais para o Sul, sem dúvida nenhuma. No entanto, vai ser a primeira vez que essa frente fria que está no Sul consegue avançar melhor e mais abrangente sobre a costa da região do sudeste, organizando as linhas de instabilidade vindas da Amazônia, como a gente pode ver aqui nesse mapa. E essa vai ser realmente a primeira chuva mais generalizada, mais abrangente, como você falou, em toda a região. Esse é um ponto interessante, né, Marco? Você comentou essa conexão que a gente tem das frente frias que começam a subir da região sul do Brasil com a umidade que desce da Amazônia. Isso é de fundamental importância para que realmente esses corredores de umidade se formem e levem chuvas mais abrangentes. Aquela que começa aos poucos e avançando e lavando todas as áreas, né? Mesmo que com essas diferenças, às vezes, em volumes, né? Mas ela já começa a ganhar essa abrangência maior. Exatamente. Então, há, sim, uma possibilidade de chuvas mais abrangentes essa semana. Porém, deixar muito bem claro que os volumes serão muito irregulares ainda. Então, uma localidade pode cair 80 milímetros e a outra 5. Em regiões até próximas uma da outra, graficamente. Então, mais que essa, deverá ser as primeiras chuvas mais generalizadas. E aí, quando a gente olha na segunda penta, né, reparem que os corredores de umidade avançam mais para as regiões mais norte do Brasil. E você continua tendo chuvas. Lógico que pode abrir um pouco numa região, como está mostrando essa abertura no Mato Grosso do Sul, sudoeste paulista, norte do Paraná. Mas nada que traga grandes preocupações, já que na próxima penta, repara, né? Então, voltamos a ter chuvas mais generalizadas. Então, agora é o caminho, né, Marco, das chuvas, né? Então, assim, a frente fria avança, passa pelo sul, vai começar a chegar na região central do Brasil. Abrindo o caminho para que essas próximas frentes frias que vêm aí depois, ganhem ainda mais abrangência. E aí, vai chegando ao ponto, vai então mais tempo de note. Exatamente, mais abrangência e mais intensidade. Então, acho que esse é um ponto importante. Pode ser que essa primeira ainda provoque chuvas mais irregulares em algumas áreas. Mas ela vai abrindo caminho para que as próximas ganhem um pouco mais de abrangência. Acho que esse é o ponto. E quando chegar lá na região mais centro-norte, é claro, abre o sul. Até avançar a outra frente fria e chegar novamente, né? E é o normal agora, a gente começa a falar das chuvas acontecerem, né? Exatamente. Então, o que a gente vê, realmente, que a partir do final dessa semana, principalmente ao longo da próxima semana, as chuvas já estariam totalmente consolidadas. E aí, a tendência é que as chuvas engrenhem. Pode ser uma quinzena mais chuvosa numa região, uma quinzena chuvosa mais na outra, mas a tendência que os modelos estão indicando é que as chuvas deverão continuar agora, a partir desse próximo final de semana. Então, realmente, chegamos na semana tão esperada aí, né? Por todos, que é a regularização do regime de chuvas. Exatamente. Acho que vale ressaltar, né, Marco, que essas chuvas na região central podem, sim, vir acompanhadas também, né? De ventos fortes, algumas tempestades mortuais. Quedas de granizo até pode acontecer também, acho que é um risco, né? Então, acho que ficaram muito atentos a isso, porque existe aí essa possibilidade, né? A gente tem esse choque aí na atmosfera e, consequentemente, essas condições de alguns eventos extremos acontecendo, né? Exatamente. Então, era isso. Agora é só aguardar essa ocorrência dessas chuvas, porque elas estão chegando de fato, como a gente sempre falou, que o regime de chuvas ia se normalizar agora em meados de outubro. E estamos em meados de outubro agora, né? Nesse final de semana, já estamos aí no dia 12 de outubro. Então, realmente, alguma vez, só confirmando tudo aquilo que a gente vinha falando ao longo dos últimos meses. E, para finalizar, só quero relembrá-los, né, que a IHARA tem mais de 80 soluções para mais de 100 cultivos diferentes aqui no Brasil. Então, se você tem algum problema, seja com fraca, né, doenças, erva de linha, o que for, até nutrição, o que for, a IHARA tem a solução. E, para falar mais de todas essas soluções, quero chamar a nossa amiga, Kellen Severo, porque ela vai falar mais sobre essas soluções da IHARA. Kellen! A cigarrinha da cana não vai ser mais um problema no canavial. Pode contar com o Maxan, inseticida da IHARA, com tecnologia inédita no Brasil. Máximo Controle é o único produto com ação em todo o ciclo da cigarrinha, evitando a proliferação de ovos, ninfas e adultos. Oferece máxima proteção para o canavial, com maior efeito de choque e período de controle. Tudo isso para fortalecer o canavial e obter a máxima rentabilidade no seu cultivo. Mande as pragas do seu canavial para o espaço com o Maxan. Acesse o site rara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela. E saiba mais, na hora H da proteção da cana, IHARA pode confiar. Obrigado, Kellen. Obrigado a todos que estão nos assistindo, que nos acompanham semanalmente nesses boletins. Continuem aí nos acompanhando, que tem muita informação boa agora para as próximas semanas. Um grande abraço a todos e um grande abraço também para vocês. Obrigada, Marco. Até a próxima, pessoal. Até.